Tem uma pergunta aqui do Robert, vamos lá, considerando que tudo é uma ferramenta, C Sharp e Java são adotados por empresas maiores, isso, e consequentemente com um maior orçamento, exato, por isso que ele tem maquinário melhor, conseguem pagar licença para as ferramentas e tudo mais, empresa pequena tem uma dificuldade em ficar pagando licença de ferramenta, de IDE e tudo mais, considerando os orçamentos das empresas menores, o que você indicaria para começar? JavaScript, poderia fazer tudo em JavaScript, poderia fazer com Ruby, na minha opinião, vai depender do tipo de projeto, tá bom? Se você vai fazer assim, aí eu posso dizer, se você vai construir um projeto inteiro e você quer construir uma solução que também já é RESTful, eu iria para o Rubem Reio sem sombra de dúvidas, você constrói aplicações muito rápidas com ele, ou o Python, o Django do Python também, é outra aplicação muito boa. O Laravel tem crescido bastante também do PHP e também é outra solução interessante, tá? O JavaScript tem muita gente falando do JavaScript aqui, o JavaScript é bom aqui, é bom ali, né? Então hoje você tem ali, sei lá, o SQLize, você tem Mongoise, você tem outras formas de você utilizar ali o sistema com JavaScript, né? E também você consegue fazer muita coisa boa e efetiva com ele também. Então assim, qual que você vai fazer? Na real, qual aquela que você tem mais facilidade, entendeu? Qual que você viu e que você consegue utilizar e que você tem mais facilidade? É o JavaScript? Então vai para o JavaScript. É o Ruby? Vai para o Ruby. É o Python? É o PHP? Vai por eles. Mas é importante você conhecer um pouquinho de cada uma, porque aí você vai conhecer algumas ferramentas que talvez possam te dar agilidade. Não fica só uma pessoa com cabresto, né? Achando que aquilo é a melhor e nenhuma é o boa, só aquilo que é melhor, porque às vezes tem uma outra ferramenta que está vizinha ali batendo do lado, né? Fazendo uma coisa muito simples e muito rápida e você está deixando passar porque você simplesmente acha que não precisa saber mais de nada, você já sabe de tudo, você é o bonzão. Então, tome cuidado com isso. Então assim, você vai escolher a ferramenta que você é mais efetivo. Essa é a minha opinião para vocês, tá bom? Então, vamos lá.